Se fala, parece que acabou. Não, 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 não. Graças a Deus eu passo muito suave, cara. Você falou das analogias, que a gente foi pra outro caminho, né? Quando eu comecei a fazer show pra adulto... Eu comecei na época da escola e fazia muito show pra circo, né? Circo. Cinco horas da tarde, fazia quatro, cinco circos por dia. Criançada, ficava enlouquecida com o personagem. Só que eu queria fazer show de humor pra adulto. E aí, por inexperiência, o que aconteceu? Eu pesava muito a mão. O vocabulário era bem pesado. O que a galera gosta no final das contas, só que tinha criança? Não, não, não. Então, mas aí era muito pesado. Pesado é uma coisa, era muito... Eu passava da conta, entendeu? E isso aí eu não percebia que tava passando da conta. Mas tipo, em que nível de passar da conta? Cara, não dá nem pra falar. Era pesado, era pesado. E aí... Mais do que é cu de gambá? Não, cu de gambá é... É um... É um cajuzinho. Dá um exemplo mudando uma palavra, só pra não ficar... Tipo o quê? É o nível, assim... Cara, era negócio de cu, xoxota. Tá, entendi. Entendeu? Era pesado. Aí eu comecei a ficar... Negócio de cu, xoxota. Entendeu? Aí eu comecei a ficar com vergonha, que às vezes tinha uma criança na plateia, eu comecei a ficar constrangido. O que aconteceu? Teve um dia que tinha uma criança na frente, eu falei assim... Aí eu peguei a nega Juju, levei ela pra um zero estrela. Porque eu ia falar motel, né? Aí eu falei, levei ela pra um zero estrela. E muitas coisas da patrulha também, eu fui lembrando, né? Aí eu... Aí eu... Aí cheguei lá, fui bater uma virilha. Que eu lembrei que o Dick Crow falava bater virilha. E o Dick Crow conversava comigo, em vez de falar... Cruzar, transar, falar bater virilha. O Dick Crow também fui conversando comigo, me municiando de um montão de coisa. Porque, porra, inexperiente pra caramba. E aí, cara... E aí eu fui... E eu percebi que, às vezes, ficava mais engraçado que o próprio palavrão, entendeu? Sim. Pô, cheguei em casa de madrugada, meu irmão... Tava com o percurso da girafa, chegava pra estar entortado assim, ó. Aí eu falei, vou dar uma chamuscada na nega, hein? Aí, entortei a portinha da gaiola da nega, Juju, até 5 horas da manhã. Meu irmão, quase que eu perdi as orelhinhas do gambá. As orelhinhas do gambá chegou a ficar esfolada. Só parei, sabe quando? Depois que chorei o branquinho. Olha a quantidade de absurdo que eu falei. Olha a quantidade de absurdo. Sem falar um palavrão. É genial. E você entendeu todos eles, né? Porra, é genial, cara. E aí eu comecei a desenhar o personagem nessa configuração de analogias, cara.